O canal toca todo Recife O canal toca todo Recife Agora eu sei que isso não vai acontecer Não vou te perder Não vou te perder Não vou te perder Saiba que não vou fazer você sofrer Todo o seu amor, o seu carinho é que me mande ver Você é minha vida, é minha inspiração Saiba que é todo o seu meu coração Meu amor, se um sonho não vai acontecer Vejo se quisesse, não conseguiria te esquecer O nome que eu tenho é só para você Minha imagina não vou te perder Não vou te perder Hoje e nunca mais Não vou te perder Não vou te perder Eu amo você Cada dia a mais Eu amo você Eu amo você Eu amo você Não vou te perder Não vou te perder Não vou te perder Saiba que não vou fazer você sofrer Hoje o seu amor, o seu carinho é que me mande ver Você é minha vida, é minha inspiração Saiba que é todo o seu meu coração Não vou te perder Hoje e nunca mais Não vou te perder Não vou te perder Eu amo você Cada dia a mais Eu amo você Eu amo você Meu amor, se um sonho não vai acontecer Vejo se quisesse, não conseguiria te esquecer Todo o amor que eu tenho é só para você Minha imagina não vou te perder Esse é o mundo quente Quer ver o que eu me acho certo? Esse é o mundo quente, Alvi Canal Toca Todo Recife A noite é hora de sonhar A noite é feita pra dançar A noite eu vou te amar A noite tem o céu e o chumar Quando a noite chega é só sedição A cidade dorme como uma criança Eu fico a procurar O meu grande amor pra me entregar A noite é hora de sonhar A noite é hora de sonhar A noite é feita pra dançar 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 A minha banda só toca a pauleira, então vai lá A love you, baby, o bem começou No, 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 no A love you, baby, o bem começou No, 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 no Canal toca todo Recife Vai ser demais tudo azul Eu não fico aqui sem um Alguém love you, sabor de guerra Vai ser primaz do que fim Algo feito para mim, bem love you Vai ser demais tudo azul Eu não fico aqui sem um Alguém love you, sabor de guerra Vai ser primaz do que fim Algo feito para mim, bem love you Bem love you Se vai devirar, se dançar Vai beber sem um breve corpo Faz essa vez, por que vocês Venham dançar e dê no sonho A love you, baby, o bem começou No, 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 no A love you, baby, o bem começou No, 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 no A love you, baby, o bem começou No, 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 no A love you, baby, o bem começou No, 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 no Aqui só tem amor Aqui só tem amor Aqui só tem amor Pode ser demais tudo azul Eu não fico aqui sem um Alguém love you Sabor de guerra, mais sempre, mais não tem fim Algo feito para mim, bem, love you Ah, sei demais, tudo azul, eu não fico aqui sem um Algo em love you, sabor de guerra, mais sempre, mais não tem fim Algo feito para mim, bem, love you Se vai revirar, e se cansa, vai revir, senão traga o corpo Mas dessa vez, ouve vocês, venha do choro e grita o sonho I love you, meu me começou, no, 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 no Aqui só tem amor Canal Toca Todo Recife Chega aqui no meio, bota o teu chamego Vamos se divertir, hoje eu quero é curtir Dança no brega pop, curtir o nosso som Eu vou te dar um toque, se liga no som Só, só Dança, dança, dança Dança, dança, dança Dança, dança, dança Dança, dança, dança Mas se liga e vem pra cá, o brega vem dançar Se você quer vestir, a festa é aqui Se você quer vestir, o som vai achistar Manda pra cá, meu tempo, seu corpo vai mexendo Chega aqui no meio, bota o teu chamego Vamos se divertir, hoje eu quero é curtir Manda pra cá, meu tempo, seu corpo vai mexendo Tô mandando pra você Dança no brega pop, curtir o nosso som Eu vou te dar um toque, se liga no som Só, só Dança, dança, dança O brega pop Dança, dança, dança O nosso som Dança, dança, dança O brega pop Dança, dança Vou darme de meu quente Ao vivo Tô mandando pra você Vou darme de meu quente Canal Toca, todo Recife Tua boca é o pé que é nossa Preciso tanto de você Vem meu dom, vem me aquecer Vem me aquecer de amor Ouço passos na escada Vejo os olhos de você Teu corpo no meu Meu corpo no seu Minha turma bom Príncipe, príncipe negro Oh meu príncipe, príncipe negro Príncipe, príncipe negro Oh meu príncipe, príncipe negro Tua boca é o pé que é nossa Preciso tanto de você Vem meu dom, vem me aquecer Vem me ser de amor Ouço passos na escada Vejo os olhos de prazer Teu corpo no meu Meu corpo no seu Vem me aquecer Príncipe, príncipe negro Oh meu príncipe, príncipe negro Príncipe, príncipe negro Oh meu príncipe, príncipe negro Noite, noite mais linda Com você, com você, com você Noite, noite mais linda Com você, com você, com você Príncipe, príncipe negro Oh meu, príncipe, príncipe negro Príncipe, príncipe negro Oh meu, príncipe, príncipe negro Ritmo quem já viu Ritmo quem já viu Príncipe, príncipe negro Ritmo quem já viu Vamos fazer essa galera se apaixonar Canal Toca Todo Recife Agora eu vou dançar com esse som Dança, dança, coladinho, dança e poupa, opção Agora eu vou, eu tô me divertindo Dança, sou de dança agora, dança e pinta, maradinho Agora eu vou, eu saio pra dançar Torce, poupa, paru e bala, som do jantar Agora eu vou dançar e ninguém vai me perder Do som do jantar, som do jantar, som do jantar, som do jantar, som do jantar A festa tá legal, eu quero maçarar E quem detona tudo tremendo é o Tupinabá Agora eu vou dançar com esse som Nós estamos coladinhos, dançamos com o pichão Agora eu vou, eu vou me divertir Nós estamos dançando agora, dançamos com o Itamarajim Agora eu vou dançar com esse som Nós estamos coladinhos, dançamos com o pichão Agora eu vou dançar e ninguém vai me impedir O som do jota som depois do peso do Rupin A festa tá legal, não quero maçarar E quem detona todo tremendo é o Tupinabá Agora eu vou dançar e ninguém vai me impedir O som do jota som depois do peso do Rupin A festa tá legal, não quero maçarar Banda a ritmo quem está lutando pra quebrar Que beleza! Canal Toca Todo Recife Detona aí! Detona aí! Oh, seu cega que você vai se alarrar Chegue o estivaguete, tem que saber devagar Colocou, se me sentiu com o meu Investindo, fica, solta as corras, enlouqueceu No seu bar que eu navego, de acordo com o amarelo E ao favor do vento, uma zumbica de pé Fica minha sereia que eu sou teu marinheiro Tu canta o teu canto e me cantas por inteiro Ah, menina linda, do cabelo cacheado Vou falar com sua família para ser teu namorado Vou te dar melzinho na boca, te dar muito carinho Tu canta o teu canto e me cantas por inteiro O bregu é bom pra dançar quando o chão não tem feio Fechando-me colado com o ritmo bem quente O bregu é bom pra dançar quando o chão não tem feio Venha lá no meu mar Canal Toca Tudo Recife Ríssimo quente Vou te procurar Onde você está? Sim, vou te encontrar Meu amor Onde você está? Meu grande amor Meu grande amor Meu grande amor Onde você está? Meu grande amor Meu grande amor Venha logo Venha logo me amar Ao te encontrar Vou te encontrar Meu amor Meu grande amor Meu grande amor Meu grande amor Onde você está? Meu grande amor Meu grande amor Venha logo me amar Ao te encontrar Vou te abraçar Fique seu corpo Entrega Você é minha paz Sou feliz Sou na solidão Este dia vai chegar Meu amor Eu vou te dar Sonhando sempre com você Não consigo te esquecer Ao te encontrar Vou te abraçar Fique seu corpo Meu amor Meu grande amor Onde você está? Meu grande amor Meu grande amor Meu grande amor Onde você está? Meu grande amor Meu grande amor Meu grande amor Venha logo me amar Quer ver que o negócio aqui é quente? Canal Toca Todo Recife Ritmo quente Saia toda noite procurando a canção Saia toda noite procurando a canção Pra dançar, pra curtir Pra me divertir Saia toda noite procurando o prazer A sua linda bate e eu não sabia o que fazer E decidi ir pra agora sim Foi quando eu ouvi Ritmo quente tocar Ita, 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 Itamaraty Eu sou pra você curtir Você está curtindo Itamaraty Você está ouvindo Ritmo quente Saia toda noite procurando a canção Saia toda noite procurando a canção Vou me divertir Vou me divertir Uma das som Ritmo quente Ita, 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 Itamaraty Eu sou pra você curtir Ita, 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 Itamaraty Ita, Itamaraty Itamaraty É só Eu Eu sou pra você curtir Eu sou pra você curtir Eu sou pra você curtir Será você um beijasmin Será você um beijasmin Será você um beijasmin Isso é caixão É sedição É rite, não tem rite Eu Eu Sonhava tanto com esse amor Que pena você dispensou Tudo que me fazia bem É Toda mulher quer ser amada E não quer ser desprezada E dividir Seu homem com ninguém Vem Não é um sonho É realidade A minha felicidade É ter você perto de mim Vem E deixa o nosso amor brotar Que mais gostoso vai ficar Com cheirinho de jasmin Vem Vem Itamaraty Eu quero ver todo mundo descendo até embaixo Canal Toca Todo Recife Quero que você deixe a minha boca Tire a minha roupa e faça amor comigo Quero que você, amor, me deixe louca Envalhe o meu tempo até o ombro E desce mais, 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 mais E desce mais, 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 mais Esfrega o teu corpo no meu Amor, só você e eu Somente um do ar a nos olhar Escuta o meu coração Batendo de amor e paixão E só pra você eu vou me entregar Você me deixa louca, louca, louca por você Amor, eu fico louca, louca, louca de prazer E desce mais, 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 mais E você vai, mais, mais, mais Ritmo quente Você me deixa louca, louca, louca por você Amor, eu fico louca, louca Eu quero ver a galera cantando Vem baixinho assim comigo, vai E desce mais Canta comigo, vai Canta comigo, vai Ainda se mais Ainda se mais E dá-se mais, 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 mais E dá-se mais, 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 mais Vamos fazer essa galera se apaixonar Se boa Canal toca todo Recife Meu amor, onde você está? Deixa eu te ver, deixa eu te falar Eu te chamo e você não vem Diz pra mim, amor, o que você tem? Eu sou aqui perto de você Mas por favor, não quero te ver De você com outra mulher Agora diz pra mim o que você quer O mal entendido aconteceu Meu amor, é doidinho seu Para de mentir que eu já sofri demais Se eu se vai embora e me desce em paz Me diz amor, como te esquecer Se eu tenho medo de te perder Eu também sou sofrido por te amar Me dá um bom motivo pra me perdoar Amor, desculpa Você foi ruim, não teve pena de mim Amor, desculpa Você me enganou, me deixou tão triste assim Amor, desculpa E que bom eu sou Ainda estou de paixão Amor, desculpa Essa vai passar Mas não vai de novo, não Eu só desculpo você Se você me levar pra dançar com arritmo quente Aí eu perdoo você Meu amor, onde você está Deixa eu te ver, deixa eu te falar Eu vi você com outra mulher Agora diga pra mim o que você quer O mal entendido aconteceu Meu amor, é doidinho seu Para admitir que eu já sofri demais Vê se vai embora e me desce em paz Me diz amor, como te esquecer Se eu tenho medo de te perder Eu também sou sofrendo por te amar Me dá um bom motivo pra lhe perdoar Amor, desculpa Você foi ruim, não teve pena de mim Amor, desculpa Você me enganou, me deixou tão triste assim Amor, desculpa E que bom eu sou Que ainda é fã de paixão Amor, desculpa Essa vai passar Mas por favor Não faça de novo, não Amor, desculpa Chegou a hora dos amantes Tem amante aí, tem? Eu sou amante Eu Eu sou amante E sou muito amada também Vamos embora, ritmo quente Canal Toca Todo Recife No caminho Não me deibora Eu sou sou amante Sou sua mulher E venho lhe buscar Você vem comigo Por bem ou por mal Ou pego essa quenga E quebro no pau Eu vou da banha Não a mais levo você Não me mande embora, não sou sua amante Eu sou sua mulher e venho lhe buscar Você vem comigo, por bem ou por mal Ou eu pego a banda e quebro no pau Eu rodo a banhana, mas levo você Sou eu quem trabalha e paga sua bebida Sou roupa, seu carro e sua comida Por isso eu quero e tenho direitos De ter você ou nem safado pra mim Por isso eu quero e tenho direitos De ter você ou nem caçou pra mim Isso não me mande embora, não sou sua amante Eu sou sua mulher e venho lhe buscar Você vem comigo, por bem ou por mal Ou eu pego essa quenga e quebro no pau Eu rodo a banhana, mas levo você Não me mande embora, não sou sua amante Eu sou sua mulher e venho lhe buscar Você vem comigo, por bem ou por mal Ou eu pego essa quenga e quebro no pau Eu rodo a banhana, mas levo você Sou eu quem trabalha e paga sua bebida Sua roupa, seu carro e até sua comida Por isso eu quero e tenho direitos Se ter você ou nem safado pra mim Por isso eu quero e tenho direitos Se ter você ou nem caçou pra mim 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 Essa música aqui é linda demais Tá certo? Dedicar a todos os apaixonados que estão presentes Última noite Canal Toca Todo Recife Quero terminar com todo o carinho que te dou E vou arrancar o que há guardado em meu coração Vou te contemplar na última olhada que darei E jogarei fim a última lembrança do teu rosto Estou sofrendo tanto, tanto, tanto que já sinto E a lágrima volando e queimando em meu rosto Quero ver se essa lágrima cura Toda dor que sinto por esse amor Vou sofrer só essa última noite E amanhecer sem essa dor Alemã! Quero acordar olhando as estrelas outra vez Para brilhar o céu que me viu padecer Eu tenho que buscar a grande força do interior Quando ele alcançar para curar meu pobre coração Vou caminhar sozinho, passo a passo E amanhecer sem essa lágrima cura Quero ver se essa lágrima cura E amanhecer sem essa dor E amanhecer sem essa dor Vou caminhar sozinho, passo a passo Vou caminhar sozinho, passo a passo Quero ver se essa lágrima cura Quero ver se essa lágrima cura Toda dor que sinto por esse amor Vou sofrer só essa última noite E amanhecer sem essa dor E amanhecer sem essa dor E amanhecer sem essa dor Ingrata solidão Ingrata solidão Canal toca todos Que ingrata solidão porque Me faz lembrar de você O meu peito age de paixão Quero esquecer Mómitos que passei junto a ti É difícil pra mim O amor que tu não quer sentir Juro que vou conseguir Sei que tudo não é Como a gente quer Mas estou falando de amor Dá uma chance para mim Tirar do peito a dor ruim Amor Mas você não viu Que eu chorei demais Quero que cure do meu peito a dor Só você nem nem tem O que ninguém mais tem É só tu, meu bem Não, não, não Me deixe só Volta, por favor Não, não Que ingrata solidão porque Me faz lembrar de você O meu peito age de paixão Quero esquecer Mómitos que passei junto a ti É difícil pra mim O amor que tu não quer sentir Juro que vou conseguir Sei que tudo não é Como a gente quer Mas estou falando de amor Dá uma chance para mim Tirar do peito a dor ruim Amor Mas você não viu Que eu chorei demais Quero que cure do meu peito a dor Só você nem nem tem O que ninguém mais tem É só tu, meu bem Não, não, não Não, não, não 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 Que grata, solidão É linda, essa música é bonita O sucesso é o rosto da Ritmo Quente Brega diferente Canal toca, tudo recebe Esse é o maluquente Ouça esse brega que você vai se amarrar Cheque, cheque, que você vai se amarrar Qual é o seu rosto que você tinha com meu? Mexendo bem com a salsa, sua hora enlouqueceu Vou chegar Do céu na que eu navego de acordo com a maré E ao favor do vento, o machu fica diferente Vem cá minha sereia que eu sou teu companheiro Tu cantas o teu canto e me cantas por inteiro Ó menina linda do cabelo cacheado Vou falar com sua família para ser teu namorado Te dá melzinho na boca, te dá muito carinho Se serás minha mina, eu serei teu neguinho O prego é bom pra dançar quando eu lutar no pezinho Beijando bem colado com o ritmo bem quente O prego é bom pra dançar quando eu lutar no pezinho E dançando na cara, eu não se frega diferente Isso é ritmo que enche ao fim do meu ser Sabalê, Sabalê, Sabalê Eu vou navegar No céu bateu na velha de acordo com a maré E ao favor do vento, o machu fica de pé Vem cá minha sereia que eu sou teu companheiro Tu canta o teu canto e me canta por inteiro Ó menina linda do cabelo cacheado Vou falar com sua família para ser teu namorado Te dá melzinho na boca, te dá muito carinho Se serás minha mina, eu serei teu neguinho E o prego é bom pra dançar quando eu lutar no pezinho Beijando bem colado com o ritmo bem quente O prego é bom pra dançar quando eu lutar no pezinho Dançando bem largado, eu lutar no pezinho Só prece é quando tem ritmo que enche a rainha do Teclobreco Que bonito mas não parou não Não, não faz assim a porra Canal toca todo Recife Não, não faz assim a porra Não, não faz assim a porra Então me deixe por favor Porque estão lá não É mentira, é mentira, é mentira Tá na vida Eu jamais agi assim a porra 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 Eu só queria te dizer que eu te amo demais Que eu te quero demais E sem você eu não sou nada Eu só queria te dizer que eu te amo demais Que eu te quero demais E sem você eu não sou nada Não, não faz assim amor Não me deixe por favor O que estou falando é mentira, mentira, mentira Eu jamais agi assim Eu jamais faria assim Só lá embaixo que eu quero ver a galera cantar Eu só queria te dizer Limão, limão Só a galera vai Eu só queria te dizer Limão, limão Mais uma vez só pra marcar a presença Eu só, eu só, eu só Eu só queria te dizer Limão, limão Eu só queria, só queria te dizer Limão, limão E sem você eu não sou nada Vamos lá Vamos lá Sim Vim dançar Vim dançar Vim dançar Canal toca tudo Vim dançar 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 Vem dançar, vem dançar meu amor Vem dançar, nova onda tecno Vem dançar, vem dançar meu amor Vem dançar nova onda tecno Então agora eu quero ver você dançar Ninguém quebrou ninguém Bolando na batida tecno Aparelhagem que tá tocando essa peça Pode ver que ela apreça e é melhor meu amor Então vamos dançar, tirando sem parar A batida tecno pra lá do teca Então vamos dançar, tirando sem parar A batida tecno pra lá do teca Vem dançar, vem dançar meu amor Vem dançar, nova onda tecno Vem dançar, vem dançar meu amor Vem dançar, nova onda tecno Vem dançar, nova onda tecno Vem dançar, vem dançar meu amor Vem dançar, nova onda tecno Então agora eu quero ver você dançar Ninguém quebrou ninguém Rebolando na batida tecno Aparelhagem que tá tocando essa peça Pode ver que ela apreça e é melhor meu amor Então vamos dançar, tirando sem parar A batida tecno pra lá do teca Então vamos dançar, tirando sem parar A batida tecno pra lá do teca Vem dançar, vem dançar meu amor Vem dançar, nova onda tecno Vem dançar, vem dançar meu amor Vem dançar, nova onda tecno Vem dançar meu amor 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 Foi tudo ilusão Tudo que aconteceu Entre o meu soso Você e eu Essa história não prevalece Mas mesmo assim eu vou seguir Eu quero encontrar um novo amor Que sobe o dia do futuro Mas você deixa a conversar Olha meu amor, precisamos conversar Não é uma briga à toa Que vai nos separar Porque eu e o seu adendo Me queimando de paixão Volta meu amor Não me entrega a solidão Você foi tudo ilusão Tudo que aconteceu Entre o meu soso Você e eu Essa história não prevalece Mas mesmo assim eu vou seguir Eu quero encontrar um novo amor Que sobe o dia do futuro Mas você deixa a conversar Escuta meu amor O que eu vou lhe dizer Você é minha vida Eu não vivo sem você Porque eu estou adendo Me queimando de paixão Volta meu amor Não me entrega a solidão Você foi tudo ilusão Você foi tudo ilusão Tudo que aconteceu Entre o meu soso Você e eu Essa história não prevalece Mas mesmo assim eu vou seguir Não quero encontrar um novo amor Quem sabe o dia do futuro A sensação é que se apagou A sensação é que se apagou A sensação é que se apagou Quem sabe o dia do futuro A sensação é que se apagou Quem sabe o dia do futuro A sensação é que se apagou Pisaram no meu pé Pisaram no meu pé Pisaram no meu pé Canal toca todo o Recife A festa do jacaré A festa super lotada Todo mundo agarrado Dançando tecnobrega Fazendo seu caquiá Era um empurro e empurra Baço e bunda com bunda Dançava legal Ninguém parava de dançar Logo eu perdi a mão Estava na minha praia Continua a nova onda Então pavos aparecem Com a linda mulher E na festa do jacaré Ele pisou no meu pé Pisaram no meu pé Pisaram no meu pé Pisaram no meu pé A festa do jacaré A festa do jacaré A festa super lotada Todo mundo agarrado Dançando tecnobrega Fazendo seu caquiá Era um empurro e empurra Baço e bunda com bunda Dançava legal Ninguém parava de dançar Logo eu perdi a mão Estava na minha praia Continua a nova onda Então pavos aparecem Com a linda mulher E veio cidadão Parecendo uma cafeta Doçando que nem perda Na festa do jacaré Ele pisou no meu pé Pisaram no meu pé Pisaram no meu pé Joga baixinho, joga baixinho Cadê a torcida do esporte? Tem alguma virrumbra aí? E a torcida tricolor? Eu quero ver a galera cantar, tá certo? Pisaram no meu pé Pisaram no meu pé Joga mais baixinho, joga mais baixinho Deixa baixinho, baixinho, baixinho Piano, piano, piano Pisaram no meu pé Piano Pisaram no meu pé Piano Pisaram no meu pé Piano E a peça do jacaré A peça super lotada, todo mundo agarrado Dançando o pé que não pega Mas tem que se encadear Era um empurra e empurra Bate e bunda com bunda Dançar tava legal, ninguém parava de dançar E logo eu fui pintar a mão Estava na minha praia Continua a nova onda Indo a favor da malé Uma linda mulher E veio o cidadão parecendo uma carreta Dançando quinheta na peça do jacaré Ele pisou no meu pé Pisaram no meu pé Pisaram no meu pé Pisaram no meu pé A peça do jacaré Ele pisou no meu pé 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 Na bateria chuchu Canal toca todo Recife Me ama e esse amor não faz sentido no meu mundo Estou perdido de paixão por você A cada dia, a cada noite que se passa A dor aumenta, meu amor, o que vou fazer? Se saio a te procurar Me ama e esse amor não faz sentido no meu mundo Estou perdido de paixão por você A cada dia, a cada dia, a cada noite que se passa A dor aumenta, meu amor, o que é que eu vou fazer? Se saio a te procurar Amor, amor, o que é que eu vou fazer? Amor, o que é que eu vou fazer? Amor, o que é que eu vou fazer? Eu não posso aguentar Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Amor assim não dá Eu não posso aguentar